O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora conosco as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Em abril, acontece a Brasil Conference, uma conferência realizada anualmente em Boston, nos Estados Unidos, que une grandes nomes da tecnologia em um evento de dois dias para discutir os atuais desafios do Brasil. Durante a conferência, também acontece a Hack Brasil, uma competição entre projetos com base tecnológica que devem apresentar seu potencial para solucionar problemas de grande impacto. A competição começou com 400 inscritos e agora está com 5 finalistas. As propostas serão defendidas presencialmente para uma banca de jurados na Universidade de Harvard e MIT. A Universidade é um ambiente inspirador e interativo, cheio de ideias e propostas que motivam os estudantes. Mas chegar a uma iniciativa clara e concisa com um propósito que seja realmente útil e viável não é tão simples assim. Alguns anos atrás o Gabriel falou para mim, ah, eu tenho uma ideia de um projeto aí, mas não sei se vai gostar, eu estou com medo de falar, quero outro projeto, nada a ver, eu falei, cara, manda brasa aí, vamos fazer isso aí. E era outro projeto de startup que não foi para frente, deu problema no meio, mas a gente gostou da ideia de ir atrás. E a gente nunca parou, então foram algumas ideias que tiveram aí ao longo dos anos e a que está tendo mais sucesso hoje é em estoque. Grandes projetos surgem onde menos se espera e assim surgiu a em estoque. A iniciativa foi um insight, uma necessidade real que poderia se tornar um negócio. Foram os pequenos detalhes do dia a dia que fizeram toda a diferença. Teve um dia que eu estava na casa de um colega e eu precisava comprar um tênis escalado. E eu pensei, olha, o tênis escalado é tudo igual, é aquela sola de borracha, só que eu não gosto de andar em shopping e não gosto de colher no vitrine, não gosto de andar, gastar caro, perder tempo. Então eu fui nesse shopping e falei com o meu colega, olha, se eu conseguir um lojista e eu comprar dele de um estoque parado, que são aqueles produtos que estão para trás, eu pagaria mais barato e eu ganharia tempo, porque para mim aquele tênis era todo igual. E para minha surpresa eu consegui fazer isso, eu fui no shopping e consegui um tênis mais barato, e aí que nasceu em estoque. Eu pensei, olha, se eu posso fazer isso com um tênis, eu posso fazer isso com uma calça, com uma blusa, com uma camiseta. E a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado. E a gente validou e viu que realmente tem um negócio aí por trás. A proposta apresenta um apelo à economia circular e à sustentabilidade, trabalhando com produtos que estão parados, mas que podem ser reinseridos no mercado com auxílio de tecnologia. O problema do estoque parado é presente em diversos outros mercados também. E o desenho da nossa plataforma agora, ela pode atender isso. Existe estoque parado desde medicamento até eletrodoméstico, tem muito carro parado. E a em estoque tem uma visão de futuro muito próspera exatamente por isso. A gente quer começar com o texto, porque é um problema que ele tem um volume, ele se adequa a como a gente está agora, mas lá para frente a gente consegue atuar em vários outros serviços também. Depois de criada e desenvolvida pelos três alunos do Centro Politécnico, a em estoque está na etapa final da competição Rec Brasil. Chegar na etapa final foi uma surpresa muito grande para a gente. A gente fez tudo certinho, a gente entregou tudo no prazo, mas receber a notícia de ah, vocês passaram, vocês estão no top 5 de mais de 400 empresas, foi muita alegria, foi muito gratificante, muito legal, eu acho. O prêmio da HAC Brasil é de 75 mil reais para o primeiro colocado e de 25 mil para o segundo. Você já ouviu falar em economia solidária? É uma forma de empreendimento social em que a instituição consegue gerar valor através de ações que podem transformar as vidas de muitas pessoas. Na semana que vem, o Campus Botânico da UFPR recebe a terceira amostra Libersol, Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e Região. O encontro é uma oportunidade para a comunidade acadêmica conhecer o trabalho e também os produtos e serviços comercializados pelas empresas sociais. O evento será realizado nos dias 18 e 19, no gramado do Bloco Didático 2 do Campus Botânico. Mais informações no telefone que está na tela. O segundo encontro do ciclo de palestras Conversando sobre Saúde, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, já tem data para acontecer. No dia 21 de março, o economista Rogério Mandelli Bizi vem a Curitiba para falar sobre planejamento financeiro, pessoal e familiar. A palestra, com início às 10 horas da manhã, será no auditório da Progep e é aberta para toda a comunidade acadêmica. O ciclo faz parte do Programa de Gerência de Promoção à Saúde do Servidor e busca propiciar saúde e bem-estar no ambiente universitário. Os interessados podem se inscrever no site da Progep. E confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira começou a ensolarar em quase todo o estado e apenas a região leste apresentou mais nuvens. Os termômetros marcam máxima de 25 graus em Curitiba, 30 em Matinhos e 31 em Pontal do Paraná. Para a quarta-feira, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Destaque para a Jandaia do Sul, que deve ter máxima de 27 graus. A semana segue com o céu aberto apenas em Toledo e Palotina, que apresentam máxima de 28 e 31 graus na quinta-feira. E na última segunda-feira, o setor litoral e o campus Pontal do Paraná iniciaram o ano letivo 2019. Como forma de acolher os novos estudantes e promover integração entre calouros e veteranos, o setor litoral preparou uma semana especial repleta de atividades, como rodas de conversa, bate-papo com representantes de movimentos estudantis, espetáculos culturais e apresentação dos cursos, projetos e espaços oferecidos pela Universidade. A programação completa está no site do setor. Essa edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima!